Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos ao canal Rodrigo Doutor dos Decos Hoje eu escolhi um aparelho para a gente fazer um Duosat Next FX Lite O aparelho se encontra com o problema de NAND Flash Então nesse vídeo eu vou fazer a substituição da NAND Vou fazer a gravação da NAND E vou instalar uma nova NAND nesse aparelho Então peço a todos os seguidores do canal Se quiser deixar um joinha, deixa aí Que esse vídeo vai ser completinho Vai ser com cortes, lógico, senão vai ficar um processo muito demorado Mas eu vou mostrar todas as etapas do processo Desde retirando, colocando a NAND nova para gravar E instalando na placa Então vamos lá, vamos junto Bom pessoal, está aí o aparelho desmontado Temos o aparelho travado Temos a placa do aparelho, uma placa perfeita Não foi uma mexida, não tem curto, não tem nada A placa está perfeita E temos aqui a nossa NAND Que é a que vai ser substituída nesse vídeo Temos aqui a NAND Vou fazer a substituição Caso for preciso Se ela estiver boa, eu vou fazer só a regravação e o reballing dela Depois que eu vou passar ela pela gravadora Eu vou saber se ela está boa ou se ela está ruim Bom galerinha, voltando aqui Vou fazer a remoção da NAND Eu estou com a estação aqui a 380 graus Eu vou pré-aquecer por baixo Na região da NAND aqui Só para tirar A placa da temperatura ambiente Vou usar alguns segundos aqui Sempre girando Vou dar uma pré-aquecida No local aqui onde está a NAND Vou virar Vou aplicar Um pouquinho de fluxo pastoso Fluxo da Antec Vou inclinar aqui um pouquinho para o fluxo descer Para debaixo dela E agora Vou achar uma posição melhor para me pegar ela Deixa eu achar aqui Jogar calor para lá E vou continuar aqui Jogando calor 380 graus Girando a mão Até ela soltar Já está solta Soltinha Não posso puxar Esse é um componente Que não pode ser puxado da placa com a pinça Ela tem que patinar em cima do fluxo ali Para você poder fazer o levante dela Porque senão você rompe os pads Da placa da memória Se você perder Menos mal Agora se você perder da placa Aí vai te dar um Um trabalhinho aí Vai te dar um serviço microscópico aí para você fazer Para Recuperar ali Então o melhor O menos é mais O que você puder de evitar de danos A placa E a peça Melhor Então aqui eu tenho a NAND removida A placa está perfeita aí Não danifiquei a placa em nada Agora eu vou realizar O trabalho que tem que ser feito Eu vou Rebalar essa NAND aqui mesmo Apesar dela ser velha Ela está com um problema Não sei Vou passá-la pela gravadora Para realmente ter certeza Se ela está ruim Eu vou fazer o rebalhe nela E vou para a gravadora Então todo esse processo aí Vai ser filmado aí Para a gente poder Fazer esse vídeo bem legal aí Vai ser no pausado Mas vai ser todo filmado Então eu vou preparar Os materiais de fazer o rebalhe Se estiver tudo preparado Eu já volto com o vídeo Bom pessoal Temos aí a NAND aqui Eu fiz o rebalhe nela Fiz o rebalhe Lavei ela com o TINI agora Agora eu vou para a gravadora Para testar ela Fazer, tentar a leitura E a gravação dela Para ver se ela está boa Bom pessoal Temos aqui a nossa gravadora RT-809H Temos aqui o nosso adaptador Temos aqui a nossa NAND Vamos colocar ela aqui dentro do adaptador Fechar ele aqui Vamos ver se ele está bem travadinho Vamos para o computador aqui Vamos executar o programa Espera aí que eu peguei o instalador Não tem nada a ver isso É aqui Vamos lá Vamos aqui na identificação inteligente ISP Aquele modo com cabinho E o modo EMMC Vamos ver se ele reconhece Beleza Reconheceu Vamos dar um read aqui Vamos ler ela para fazer um backup Show de bola Vamos aqui Escolher a pasta Dossate Alva pastinha aqui Next Light FX Vou salvar aqui Porque só tem ela de arquivo Vou salvar assim mesmo Depois eu renomei Se tudo der certo Então pessoal Esse processo é um processo demorado Mas pode ver que a memória Já conseguiu ler o boot 1 Boot 2 E agora ele está Está iniciando a leitura Numa área muito grande Larga capacidade Seja paciente Então aqui não tem jeito Aqui é esperar Aguardar E aguardar mesmo Até Começou Um porção de 1% E esperar Completar O 100% Quando completar A gente volta Bom pessoal Enquanto A memória nova Grava lá Na gravadora Eu vou limpando A placa E deixar ela pronta Aí eu vou mostrar Para vocês A técnica que eu uso Essa aí é a solda Original da placa Eu não meto a malha em cima Logo Por quê? Porque essa solda aí É muito dura Ela é uma lead free Então eu aplico um pouco De solda em pasta Aqui ó Que é uma pasta Que aqui tem chumbo Nessa solda É uma solda mais Uma liga mais mole Aí eu faço A troca de De fusão De ponto de fusão Eu vou baixar Eu vou espalhar Essa solda aí Para ela misturar Com Para ela misturar Com a solda Da placa Para ela diminuir A dureza Da solda da placa Para quando eu for Passar a malha Eu evitar De romper pads Se bem que os pads No NC Eles são uma praga Eles soltam mesmo Mas nesse Nesse modo Que eu estou fazendo aqui Trocando o ponto de fusão Da liga e da solda A chance é menor De remover o pad Principalmente Os pads Que são de conexão Que não são os NC Os NC São enjoadinhos mesmo Eles costumam soltar mesmo Mas vamos lá Fiz a troca aí Do ponto de fusão Baixei ali Com a liga mais mole E agora Eu vou pegar uma malha Bem limpinha Um pontinho aqui Bem limpinho Eu vou com bastante cuidado Remover Essa solda velha Porque esses pads São enjoados Então exige bastante cuidado Aqui Eu posso usar muita força Para fazer uma limpeza Limpa aqui Sem remover pads Como é Ficou muito mais fácil Tenho certeza Que muita gente Que vai Que vai limpar Essas pads Dessas placas de Nex Remove vários Por que? Porque usa Já vai direto Tirar a própria solda Da placa Aí se lasca Às vezes Remover Até pede Que não der Então o segredo Está aí Já está bem limpinho Já Malha Cortei A pontinha Nela Saturada Peguei mais Um pontinho Mais limpinho Ainda Vou dar mais Uma passadinha De leve Sem deixar A malha agarrar E se grudar Não puxar Só para dar Um acabamento Um acabamento Aqui Ó Ó E a altura Passando de mil graus Aí Mas está bom Pronto Ó Placa Limpa Ficou Top Do serviço O perfeito Lembrando a vocês Por quê? Porque fiz a troca Do ponto de fusão Misturei uma liga De solda mais macia Junto com a que estava Na placa Para na hora de limpar Sai muito mais fácil Aí ó Consegui limpar A placa Perfeitamente E não perdemos Nem o pad Está aí a nossa placa Limpa aí Pronta Para receber Nossa memória A nova Instalar a gravadura Lá E trazer Esse aparelho De volta A vida Bom pessoal Processo concluído Aí 100% Agora eu vou levar A memória Lá para A placa Para a gente Poder soldar Bom pessoal Vamos lá Agora o processo De soldagem Na placa É praticamente Quase o mesmo Do De retirada Apliquei Uma pequena Camada De fluxo Aí Se atentar Se atentar O pino A marcação De pino 1 da memória Para não colocar Ao contrário Posicionar ela Dentro A marcação Dela Só vou dar Uma conferida Aqui No microscópio Já volto Aqui Para ter Certeza Está certinho Dentro Dentro Da marcação Dela Eu vou Preparar Minha estação Aqui 350 graus E vou Começar Jogar calor De longe Até tirar A placa Do ponto zero Da temperatura Ambiente Jogar um pouco De longe Bico Está bem alto Estão os dois Dedos Da placa Depois eu vou Abaixando mais A mão Diminuir Já para um Dedo Sempre girando Pessoal Nunca fica parado No mesmo lugar Pronto Já consegui perceber Que a memória Ela balançou Foi para o lugar Então agora É aguardar A placa esfriar Naturalmente Sem forçar A ventilação Nela E a gente Fazer o teste Desse aparelho Vamos aguardar Um pouquinho Vou dar Um pause Vou deixar A placa No mesmo lugar Bom pessoal Voltando aqui A placa Já está fria Já consigo Encostar As costas Da mão Aqui na placa Vamos colocar O painel Aqui Vamos ligar Vamos ligar Um Cavo HDMI Aqui Vamos ligar A fonte Aí O aparelho Já se encontra Dando boot Nex FX Light Já tem imagem Na TV Mostrar A vocês Já temos Imagem Vamos ver Se ele sai Dessa tela Saiu Já temos O aparelho Aí Restaurado Então é isso Aí pessoal Serviço Feito Com qualidade Temos Temos o aparelho Aí prontinho Vou colocar A antena Aqui E internet Para a gente Certificar Que está tudo Funcionando Para a gente Concluir Esse vídeo Aí pessoal Coloquei As duas antenas E a internet O aparelho O aparelho Se encontra Funcionando Perfeitamente E é mais um Reparo Aqui do Doutor dos Decos Bem executado Alguia Cores Bom pessoal Fica aí Para vocês Esse vídeo Rodrigão Doutor dos Decos Estou para lançar Eu já tenho O nosso treinamento Nível 1 E 2 Está sendo O maior sucesso Vários alunos Satisfeitos Vários profissionais Aprendendo A consertar Os receptores Então para você Que gostou Desse vídeo Deixe seu joinha Se não gostou Também Pode deixar O seu Desjoinha Que não tem problema Respeito A opinião De todos E se você quiser Aprender A consertar Receptor Android Estou pensando Em lançar Modalidade Nível 3 Somente Destinada A Android Mas para você Que queira Aprender Na descrição Desse vídeo Vou deixar O link Do nosso Treinamento Nível 1 E 2 Se você Quiser fazer Sua inscrição É só me chamar No privado Lá no Whatsapp Que a gente Acerta Todos os Transmites Necessários Para você Se ingressar No nosso Treinamento Sem mais Vou ficando Por aqui Rodrigão Doutor Dos Decos Hoje Com a troca De NEM De flash Do Duosat Nectlite FX Até mais Até a próxima Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau